Mas se você ficar lá, enquanto eu vou falar aqui. Presidente, uma boa tarde, boa tarde, colegas, boa tarde, Brasil. Eu gostaria de, com muita veemência, que merece o que eu vou falar agora, expressar aqui o repúdio, que acho que é um repúdio da Casa, da Câmara dos Deputados, do Senado, portanto, do Congresso Nacional, a esta declaração infeliz, injusta, grosseira, do general Heleno, ministro palaciano, um dos mais próximos do presidente da República. Esta aqui não é casa de chantagem, esta aqui é a casa do exercício pleno da democracia. Democracia que, parece, o general Heleno não sabe respeitar. E é preciso que respeite. Ele realmente perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. E quando a pessoa fala numa rodinha alguma coisa, é porque expressa na intimidade, e pensando que está cobertado pelo anonimato, aquilo que profundamente... É preciso, pois, que a gente denuncie, com vigor, que isto merece. Porque não é admissível que um ministro de Estado se reporte, se refira ao Congresso Nacional como um espaço de chantagem. E mais lamentável ainda, presidente, é que eu não possa, em respeito aos cidadãos e cidadãs que nos assistem, em respeito a esta casa, eu não posso nem pronunciar a palavra com que o ministro general Heleno se dirigiu a esta casa. Porque é uma palavra impublicável. É lamentável e isso mostra o nível a que está descendo o governo federal. Muito obrigado, presidente.